Que droga de vida! Agora toda noite é isso. Eu tenho que enganar todo mundo pra ir aturar o chato do meu pai Boris. Não esquece que você prometeu me levar pra conhecer o castelo, Zeca. Claro, Renato. Vai ser muito divertido. Se eu for com você, é claro. Mas você não tem medo, tá? Medo? Eu? Não, Zeca, imagina. Eu não tenho medo de nada, Zeca. Pra que eu ia ter medo? Então, vamos nessa. Não! Você esqueceu de fazer o seu clone, Zeca. Ah, o clone. Vamos! Não, não, não. E o meu? Não tem clone pra mim também, não, Zeca? Caraca! Igualzinho, Zeca! Vamos nessa? Caraca, mano! Que barato esse troço! Há um minuto atrás a gente estava na pensão e agora... É a casa do teu pai? É, Renato. Esta é a mansão... do Duque Bóris Vladejo. Quem pronunciou o meu nome? Oi, paisalha. Tudo em cima? Zequinha. Vejo que tu trouxeste um amiguinho para dormir aqui. E isso é sinal de que sentes bem na casa de teu pai. Não vais apresentar-me, teu coleguinha? Ô, Bóris. Se liga, Bóris. Você já conhece-lhe muito bem. Ele é o Renato, o filho verdadeiro da Lívia. O Renato! Que o senhor roubou do berço e largou no orfanato. Ah! Esse Renato! E de quem foi a ideia de trazê-lo até aqui? Paisão... Não dava mais pra esconder. Ele queria conhecer a casa de um vampiro. Foi só isso, tá? Entendo. E tu não tens medo de mim, garoto? Medo eu tenho. Porque eu sei que o senhor já fez muita maldade. Mas eu sei que o Zeca vai me proteger. É isso aí, Renato. É, isso é verdade. Mas eu quero que tu saibas que eu sou um vampiro muito mau. E muito poderoso. Portanto, aconselho-te a não me desafiar. Entendeste, garoto? Ô, Bóris, ele é só um garotinho, tá? Você já fez muito mal a ele. Vamos parar com esse número de morcegão. Eu tenho de te dizer umas coisas do que, Bóris. Nem que depois o senhor me vire num sapo. Devia ter vergonha de tudo aquilo que você fez comigo. Por sua culpa, eu cresci longe da minha mãe Lívia e nem conheci meu pai Beto. Isso não se faz. Por sua causa, eu nunca tive ninguém pra cuidar de mim. Tive que fugir do afanado porque a madre que gostava de mim morreu. Então... Mas ela morreu porque quis. Eu não tenho nada com isso. Não tive culpa nenhuma disso. Eu nem sei quem era essa madre. Deixa eu acabar de falar. Foi sua culpa eu ter ido pra rua. De ter sido escravo de um bandido. Eu passei fome, frio, tristeza por sua culpa. Eu dormi no chão duro. No meio de rato e barata. Eu tinha um cachorro. Eu adorava ele. O nome dele era Perebe e ele era meu único amigo. E eu perdi ele também por sua culpa. Ah, não. Não foi minha culpa. Foi culpa do incompetente do Godzilla que quando te trouxe para Malamores não trouxe teu cachorrinho junto. Pelo menos escuta o que o garoto tem a dizer. é o mínimo pra remediar toda essa maldade que você já fez com ele. Por certo. Então pode falar. Se não fosse o Zeca, eu ia continuar pensando que eu não tinha pai nem mãe. Agora eu sei que eu tenho até avó. Só que eu não posso contar pra Lívia que ela é minha verdadeira mãe por sua culpa. Eu te odeio, Boris. Eu te detesto. Desculpa, Zeca. Mas eu tinha que falar isso. Caraca, Renato. Puxa, você mudou bem pra caramba, cara. Ele merecia ouvir tudo isso. Renato, não fica chateado. Daqui pra frente vai ser só felicidade. Eu te prometo. Me falou, Zeca. O senhor pelo menos se arrepende de tudo o que fez comigo? Muito. Me arrependo muito. Eu admito que eu fiz muito mal, que eu errei e prometo que daqui pra frente eu nunca mais vou cometer uma barbaridade dessas. Palavra de vampiro.